Bora começar mais um vídeo pra vocês aqui, acordando. Como que é a vida de um teólogo, hein? É assim. Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Vou aqui preparar o meu café da manhã, o meu bolo, né? E aí a gente vai mostrar pra vocês hoje no vídeo como é que faz esse bolo aqui. Então, já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, porque não tem coisa melhor, né? Tomar um café, na verdade, eu tomo leite com Nescau. E você, comenta aí como é que você toma o seu café da manhã. Mas hoje o vídeo é esse. Vou ensinar você a fazer o bolo. Então vem com a gente. Eu tava aqui pensando. Poxa, se transformar em algo novo, é algo assim que demora um tempo. E por mais que seja igual a massa de bolo que a gente vai apresentar aqui no vídeo. Você tem lá os ovos, tem o leite, tem a massa que já vem pronta. E o evangelho é mais ou menos isso, né? Você tem uma massa pronta. Tem um negócio ali pronto pra você entender. Você tem que acrescentar outras coisas, que é o que? A espiritualidade, você crer, você entender que tudo ali faz um sentido muito real, assim, e que você precisa ler e compreender a Bíblia pra você entender mais coisas dela. Isso é um fato. Então, se não juntar cada ingrediente, o crer, você ter fé, você ter o conhecimento, não vai virar esse bolo, essa massa pronta aí que a gente compra, que é o evangelho, é você entrar na igreja, aceitar Jesus, ser batizado e assim você vai ser salvo. Essa massa pronta, ela é bem parecida, várias igrejas diferentes, vai ter algo que vai mudar muito pouco. Assim como o bolo, né? Nós temos o bolo de laranja, o bolo de fubá, o bolo de leite condensado, tem vários tipos de bolo, tem vários tipos de igreja. Mas qual que eu gosto mais? Ah, eu gosto mais da Assembleia de Deus, eu gosto mais da Batista, eu gosto mais da Quadrangular, eu gosto mais... Sei lá, das neopentecostais, das pentecostais, não sei o nome de todas as igrejas, eu falei as mais da Batista, as igrejas mais conhecidas. Mas será que não tem uma igreja pra você que tá me assistindo? Será que é tão difícil assim, já que muita gente também critica, né, que tem muita igreja diferente, por que não achar uma? E a gente sempre fala, né, uma frase que não é minha, é do Iris de Almar, um professor de teologia que deu aula pra mim, ele falava, né, se você achar uma igreja perfeita, Não entre nela, você vai tornar ela imperfeita. Então, às vezes você tá procurando muitas igrejas, né, e às vezes querendo achar a perfeita. Não existe a igreja perfeita. A igreja perfeita é só no céu, que tá com Cristo, o trono de glória, e assim, não tem outro jeito. Então, o mais perto que você vai encontrar é algo que seja parecido com o que você crê. E assim, lógico, você vai se transformar dentro daquele meio, num lindo bolo, como esse que a gente vai apresentar pra você agora. Bolo, galera, é só mesmo vir aqui, acender, né, deixar esquentar. Aí é só untar a forma com margarina, não vou fazer aqui a... mas já entenderam, né, que... Aí, ó, margarina, passa lá, uma xícara, ou no caso aqui, né, o meu eu sempre faço assim, ó, com uma caneca, desse tanto aqui, de leite. E... Dois ovos. Só isso. Aí é só você colocar o leite. Aí, dois ovos. E aí, por último, é só a mistura de bolo. Eu uso o Vilma. Se quiser me patrocinar... Vilma, me patrocina aí, que eu tô falando pra vocês como é que faz o bolo. Então é só rasgar aqui e jogar ali. Agora é só bater no liquidificador. Agora, pra encerrar, é só despejar aqui a mistura. As donas de casa vão adorar isso agora, né, que ele não usa, pra não estragar o... O liquidificador, né, usar uma onda de silicone. Tem, pelo menos, uns sete anos que eu tenho esse liquidificador. E não tem nenhum risco. Aí, enquanto você já fez todo esse preparo, então agora já aqueceu o forno. Então é só colocar no forno agora. Lógico, comer um bolo, né, tem que ter um café. Agora é só esperar lá o bolo assar, né. Enquanto isso, a gente trabalha. E depois a gente volta lá pra mostrar já o resultado de como ficou esse bolo. Beleza? Uma eternidade depois... Tá no jeito. Fazer aquele teste, né. E aí, colocar aqui, ó. Sai limpinho, ó. É porque tá bom. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam no canal. Deixa o like. Compartilhe. E até a próxima. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.